Bom dia, senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite. Em nome do Consulado Geraldo do Japão em São Paulo, daremos início à cerimônia da abertura do evento de talk show, os atrativos do futebol japonês pelos jogadores e técnicos. E agora, primeiramente, gostaria de convidar a chamar o Consulado Geraldo do Japão em São Paulo, o senhor Yasushi Noguchi, para dar uma palavra de saudação, por favor. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de expressar meu sincero agradecimento por ver este palestre em Japão em São Paulo. Estou muito feliz por ter a presença dos ex-jogadores de brasileiros e japonês, muito conhecidos, tanto no Japão como no Brasil. Sr. Kupi, Carica-san, César Sampaio-san, Bismarck-san, Washington-san e Mila Yashito-san. Muito obrigado pela colaboração. Em Japão, sim. Graças a eles, graças aos brasileiros, o Japão melhorou muito o nível do futebol. Então, o povo japonês, estamos muito agradecidos a esta colaboração brasileira. E é muito oportuno organizar este tipo de evento. Já estamos na Copa América. Infelizmente, o Japão foi eliminado na primeira ronda. Mas, se tivesse ganhado, jogaria contra o Brasil. Então, foi muito difícil. Não sabemos que time vamos torcer. Coração dividido. Mas, também, organizar este tipo de evento em Japão em São Paulo é muito oportuno, porque o Japão em São Paulo é mostrar atração no Japão. Intercâmbio, fomentar intercâmbio entre o Japão e o Brasil. E, Japão, futebol japonês é cada vez mais atrativo para o mundo. Então, tenho muita esperança de ouvir o que vai falar sobre futebol japonês e intercâmbio de futebol entre o Japão e o Brasil. Então, gostaria de esperar, uma vez mais, agradecimento a todos vocês presentes aqui, a felicidade e a prosperidade. Muito obrigado por todos. Em seguida, gostaria de pedir uma palavra de saudação do presidente da Japão em São Paulo, senhor Marcelo Araujo, por favor. Boa noite. Muito bem-vindo a todos e a todas aqui na Japão em São Paulo. É um grande privilégio para nós podermos recebê-los todos. A Japão em São Paulo é um projeto, como o Consul Noguchi já apresentou, do governo japonês. Nós fomos inaugurados há cerca de dois anos, já conseguimos um público de mais de um milhão e meio de visitantes, e o nosso objetivo é justamente a apresentação do Japão contemporâneo e também a contribuição para o estreitamento das relações entre o Brasil e o Japão em todas as áreas. E, para nós, hoje, é um privilégio enorme poder ter tantos nomes históricos, quer dizer, do futebol brasileiro, com essa participação tão importante no futebol japonês, e que vão dar esse testemunho justamente a respeito dessa relação que cada dia mais se intensifica e que nós esperamos possa ainda se consolidar ainda mais para o futuro. Então, temos aí uma altíssima expectativa com as apresentações dessa noite. Queria também registrar o nosso agradecimento especial a todos os jogadores e técnicos e reiterar os agradecimentos pela presença de todos vocês. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Neste momento, teremos início ao talk show. Tenho a honra de convidar ao palco para os panelistas, Sr. Levi Korpi, por favor. Obrigado. Obrigado. Sr. Kareka Sr. Vismarki Sr. Washington E Sr. Yastoshimiura E nosso moderador, Sr. César Sampaio, por favor. E pedimos desculpas pela sem presença do Sr. Dunga pela causa do problema pessoal. Muito desculpa, sinto muito. Então, agora, gostaria de passar o microfone para o Sr. César Sampaio. Bom, boa noite a todos. Como membro do Comitê Supervisório da Japan House, a gente reentera as boas-vindas a todos. É uma noite, para mim, de muita expectativa também, por conta do que eu aprendi. Aprendi, os japoneses, o Coulson disse que os brasileiros foram importantes na evolução do futebol japonês e eu aprendi muito sobre princípios de vida, cultura, educação, enfim. Então, sou muito grato ao Japão também. E espero que tenhamos uma noite agradável, esse grupo aqui seleto e a gente vai procurar explorar bastante tudo isso. A primeira pergunta é ao Levir Kup, depois que o cônsul disse que os brasileiros aprenderam bastante com o futebol japonês. O que você, como um treinador já experiente, não esperava do Japão e foi surpreendido após as duas passagens no Japão? Coincidentemente, contra duas equipes da mesma cidade, o Gamba e o Cerezo. Muito boa noite. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou meio suspeito de falar do Japão, porque, na verdade, eu tive sete ou oito anos aproximadamente trabalhando no Japão. E, quando eu voltava para o Brasil, havia sempre uma curiosidade e a imprensa sempre perguntava que você foi ensinar futebol para os japoneses. Eu falava que não é, eu engreno isso. Eu, na verdade, fui aprender. Eu fui aprender futebol. Então, eu tenho o coração. O Japão é uma coisa que me aconselhou. É um prêmio, como se fosse um prêmio na minha carreira. Porque, na verdade, é um país exemplar com relação à educação. E é uma pena muito grande que a gente não possa falar a mesma coisa do nosso país. Nós estamos muito aquém ainda. Então, nós temos muito ainda que aprender com o Japão. O Japão passou por dificuldades muito... Todos nós conhecemos e conseguimos se recuperar através da educação. Então, com relação ao futebol também, a organização envolvida com a educação só traz benefícios. Então, a gente vê uma seleção japonesa hoje jogando com um time sub-23, praticamente, e fazendo uma ótima apresentação, jogando bem, evoluindo muito no futebol. Então, eu fico muito feliz de encontrar e de ter recebido esse convite. Fiquei muito grato, porque eu sou muito grato ao povo japonês também. E, repito aqui, eu não fui lá ensinar futebol. Eu fui lá aprender. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Um abraço. Careca, eu estava olhando você, quando transfere-se para o Caxiwa Reisson, vinha do Nápoles, aquele Nápoles que encantou o mundo, como Maradona, Falcão, você em ótima fase, e vai para o Japão. Eu queria saber se, até naquele momento, o Japão ainda era um mercado em desenvolvimento. Como foi isso? Se foi só o lado financeiro? Se você... Como convenceram você a ir para o Japão? E se você teve alguma surpresa, no sentido do futebol japonês mesmo? Você esperava algo e foi surpreendido em algum momento? Bom, boa noite a todos. E meu relacionamento com o povo japonês começou em 83, depois da minha transferência de Guarani, de Campinas, para o São Paulo. Eu conheci o Musashi, e é onde começamos a desenvolver a famosa Morelia, que é a Mizuno, que é do grupo Mizuno. Então, meu relacionamento, mais ou menos, foi ali. Em 84, 85, que realmente desenvolvemos e ela ficou, historicamente, para mim, uma das melhores chuteiras até hoje. Então, o relacionamento meu não é só de 93. Então, eu tive essa passagem toda, lançamos essa chuteira, inclusive, no Mundial de 86, no México, que foi o primeiro Mundial jogado com a Morelia, com a Mizuno. E aí começou esse relacionamento todo. Eu estive visitando em 85, o Japão, fazendo uma publicidade para a Mizuno. e ali comecei a conhecer um pouco e ter esse relacionamento mais profundo com o povo japonês, que é aquilo que todos aqui com certeza vão falar, que é a educação, que é a referência, que é a superação. Então, eu sou muito grato pela experiência também. E foi um desafio, saindo do Nápoles, que a gente tinha uma média de público, 76, 78 mil pagantes, jogando em Nápoles, com todo aquele time nosso, com o Maradona, com o Bruno Jordano, André Carnevale, Cannavaro ainda estava começando, mas, enfim, depois se tornou também um grande jogador. E ali foi para um desafio, porque eu tinha acabado o meu contrato, voltei para Campinas, nós estávamos disputando a eliminatória, e ali eu tive o primeiro contato com o grupo do Caxiua Reis, que era ainda o grupo Itachi, que era o time, depois que se transformou em Caxiua Reis, que era a cidade de Caxiua. E aí eu tive essa oportunidade de ir para aceitar esse desafio, de reestruturar. Nós saímos, não que a gente tinha uma mordomia, nada disso, mas nós chegamos lá e eu cheguei a ter que lavar roupa de treino, de limpar chuteira. Então, a gente estava vindo, eu estava com 33 anos, e aí nós começamos a estruturar, que a gente tinha que poder colocar algumas coisas nos seus lugares. Nós começamos a criar, trazer o Jarinho, que era um roupeiro nosso, que era do São Paulo, para a gente começar, mas coloca um japonês do lado, que ele tem que aprender, que a gente tem que deixar alguma coisa, que esse legado, que é deixar um aprendizado. E foi, aos poucos, nós fomos, adquirimos, que era uma Jetsu, que era a segunda divisão, aos poucos, nós fomos adquirindo o direito e tal, e subimos para a G League, e aí tivemos o sucesso e hoje é conhecido mundialmente. Então, esse relacionamento, realmente, eu só tenho, assim, essa gratidão. Meus filhos tiveram a oportunidade de ir para uma escola americana, em Tóquio. Eles estudaram na escola pública, no Japão. Era maravilhosa. o respeito, o carinho das professoras, de ter aquele carinho, aquela atenção, que os meninos se sentissem como se fossem em casa, que é difícil a língua, mas, como eram jovens, e, aos poucos, eles foram e dominam, até hoje, um pouco o japonês. Então, eu sou muito grato com essa experiência, muito positivo, que a gente jogava, a gente tinha uma média de público, quando cheguei lá, acho que eram 400 pessoas. 400 pessoas. 76 mil para 400. Para 76, para 400. E muitos, às vezes, iam fazer o piquenique, mas nós fomos conquistando esse torcedor, que, quando nós criamos essa estrutura, foi o Soariga San, que, na verdade, o primeiro convite foi do Zé Sérgio, que me convidou, que o Soariga era o diretor. E é onde tudo começou. Nós tivemos que fazer um estádio, e a média de público na segunda, que era a Jetsu, a média de público nossa foi 7 mil pagantes. Foi mais que a Jetsu. Então, realmente, foi um reconhecimento também por tudo que eu fiz no passado. E a ideia era essa, de passar essas coisas boas. Não é só pelo dinheiro. É lógico que envolveu financeiramente, mas a paixão de deixar alguma coisa do passado, como em 83, que eu conheci, o grupo japonês da Mizuno. Então, eu acho que a gente podia deixar, ter deixado. E eu tive essa oportunidade. Então, sou muito grato pela passagem. São quatro anos de Japão. Infelizmente, não falo japonês de preguiçoso. A gente tinha um intérprete, mas sou muito feliz pela nossa passagem, pela fazer parte da minha história também, como jogador, de ter essa passagem no Japão. o Bismarck agora. Acho que, de todos aqui, o Bismarck foi o que ficou mais tempo. Você, Bismarck, o Japão, quando você foi, até dizia que estava na seleção brasileira também, e ainda muito jovem, solteiro, para uma outra língua, uma nova cultura. E como foi essa adaptação? Você, parece que foi com a sua mãe no primeiro momento. E o que você pôde, o quanto você acha que o Japão tem na sua carreira, no desenvolvimento seu? Você, quando foi para o Japão, já era um jogador de seleção brasileira, mas a gente tem amigos que, muitas vezes, ser muito mais reconhecido, lembrado e respeitado pelo que fez no Japão, pelo povo japonês, do que, propriamente, pelo brasileiro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje contar um pouquinho da minha história até chegar ao Japão. Eu subi, em 1987, para o profissional, no Vasco da Gama, e aí tive uma carreira muito jovem, já com 16 para 17 anos, no Vasco da Gama. E aí joguei 87, 88 e 89, esses três anos, sendo campeão, 87, 88 carioca, 89 brasileiro, e fui para a Copa do Mundo junto com o Careca, e o Careca até, na época, me chamava de juvenil, queria que eu pegasse água para ele. Sem pai. Era sem pai. Eu era sempre o que sofria bullying. Careca, Renato, falava, ô moleque, pega água ali para mim. Eu falei, pega água, caramba. E aí, em 90, voltando da Copa do Mundo, eu tive um litígio com um vice-presidente do Vasco, na época, chamado Eurico Miranda, porque eu tinha pouca idade e ele achava que eu tinha que ganhar pouco. E aí nós não nos entendemos porque eu já tinha sido campeão todos esses anos, apesar da pouca idade. E aí a gente entrou no litígio que eu achei que eu ficaria uma semana sem contrato e acabou que eu fiquei seis meses sem contrato. fui proibido de treinar com o time, porque ele falava que eu tinha uma personalidade muito forte, que eu ia acabar influenciando os outros jogadores. E eu corria na areia da praia todos os dias, uma hora de manhã e uma hora de tarde, sem botar o pé na bola. Depois, o time começou a perder e aí o presidente, na época, que não era o Eurico, era o Antônio Soares Calçada, me chamou para poder renovar porque a torcida começou a fazer muita pressão para que eu renovasse. E aí renovei, terminamos o ano de 91, o time estava muito mal e depois desse acontecimento, eu comecei botando na minha cabeça que eu achava que eu tinha que sair do Vasco, mas sair por cima e não sair da forma que eu estava. e aí em 92 nós fomos campeões, em 93 nós fomos campeões e eu fui muito bem nesses dois anos e eu achava que o meu ciclo no Vasco eu havia terminado. E aí, na ocasião, toda vez que, tanto de 91 até 93, o Vasco teve um preparador físico que foi para o Verde Kavazaki chamado Luiz Frávio e toda vez que o Luiz Frávio vinha ao Brasil ele ia ao Rio no Vasco e ele sempre falava eu vou te levar um dia para o Japão e eu nunca imaginei ou nunca naquela época com 20, 21, 22 anos queria ir para o Japão, queria ir para a Europa. E aí, com 23 anos apareceu na mesma ocasião apareceu o Celto de Vigo, apareceu o São Paulo que tinha vendido o Raí e apareceu o Japão por coincidência o pai do Yasu, o Naya com um diretor do V chamado Omi e com um tradutor. E aí, o professor Luiz Frávio me ligou e falou você lembra que eu te falei que um dia eu ia te trazer para o Japão? O time está precisando de um jogador como você e eu indiquei você e o pessoal está indo para o Brasil para poder te contratar. Só que a minha primeira opção era o Celto de Vigo depois de São Paulo e eu não queria ir para o Japão de jeito nenhum. Uma que faltava um ano para a Copa do Mundo eu já tinha ido para a Copa de 90 estava sendo convocado pelo Parreira para ir para 94 um ano antes e eu achava que se eu fosse para o Japão acabaria toda a possibilidade de eu disputar uma nova Copa do Mundo e aí eu comecei a fugir do pai do Yasso e do diretor do Vez Kawasaki. Quando eu sabia que eles estavam na social do Vasco eu estava treinando de via eu chamava o roupeiro e falava pede para botar meu carro lá atrás que eu não vou poder sair pela frente do Vasco não e ficaram uns 15 dias tentando conversar comigo e eu querendo resolver com o Celta de Vigo e a segunda opção era o São Paulo o Tere Santana na época que era o treinador de São Paulo queria que eu fosse para o São Paulo e começou a dar tudo errado em relação ao Celta porque quando eu fui assinar o contrato o presidente falou que seria livre de imposto e quando eu fui assinar tinha 50% de imposto e eu acabei achando que ele não tinha sido correto comigo e aí veio o São Paulo que estava vendendo o Raí e aí o presidente do São Paulo não voltava da Espanha e da França para poder comprar meu passe e na ocasião quando em 90 eu tive o retígio com o Vasco na ocasião apareceu o bairro Evercussen que queria me pagar meu passe um milhão e meio de dólares e o Vasco pediu cinco então cada vez que eu fui assinando eu fui diminuindo o valor do meu passe e quando eu fui para o Japão meu passe estava avaliado somente em 700 mil dólares e aí pelo valor que o Japão pagou ao o Vesca pagou ao Vasco eu diminui mais ainda e aí não teve para onde eu correr porque aí o São Paulo também estava retardando a assinatura e eu tinha que sair eu queria sair e acabou que eu acabei sentando com o pai do Iafo não deu para correr mais não deu para correr mais e eu lembro uma coisa curiosa que quando eles me perguntaram quanto que eu queria ganhar eu dei um chute mas lá em cima assim pô esses caras não vão pagar isso e aí o pai do Iafo falou não a gente paga aí eu falei ferrou eu lembro até hoje que quando quando nós fomos almoçar no centro do Rio para fecharmos o negócio eu estava tão nervoso que quando chegou a comida eu não tinha comido nada eu tinha acabado de treinar eu tinha ânsia de vômito e fui para o banheiro de tão nervoso que eu estava porque era assim jogador para ir para o Japão só vai com 30 31, 32 anos e eu estava largando toda a possibilidade de ir mais uma Copa do Mundo para ir para o Japão com 23 anos e eu sabia que eu estaria me afastando da seleção só que teve um fato que para mim foi foi muito marcante antes de eu ir que eu fui convocado pelo Parreira que estava jogando Mauro Silva Dunga Raí que foram os titulares da seleção em 94 e o Neto e eu olhei para o banco estava Evair Edmundo Rivaldo Edilson e eu eu falei porra tem muita gente na minha frente fui e aí acabou que eu falei cara eu vou embora e fui chegando no Japão me surpreendeu muito porque eu sem treinamento vez que a Vazaki eu acho que o único que tinha no Brasil igual ou parecido era o São Paulo que tinha recém-inaugurado o CT só para vocês terem ideia eu sou Vasco infelizmente meu time até hoje não tem um centro de treinamento próprio então a gente está falando depois de 26 anos e chegando o Verde Cavazaki eu vi a estrutura que o Verde tinha é todo dia cinco pingava com todo tratamento que o Verde fez comigo e todo tratamento que os japoneses tiveram comigo em um mês eu já estava adaptado ao clube já estava adaptado ao futebol japonês uma curiosidade que eu lembro que no primeiro jogo que eu fui ver do Verde Cavazaki foi um torneio que o Verde jogou contra um time da Inglaterra e eu lembro que quando eu vi o jogo eu falei para a minha mãe assim não desfaz as malas não mãe porque eu acho que contratar o jogador é errado porque o jogo era tão rápido tão rápido que eu falei esse não é o meu jogo eu sou técnico eu não tenho força eu não tenho velocidade quando acabou o jogo eu falei para os fracos que tinham me indicado eu falei professor você trouxe o jogador errado eu trouxe o jogador para pensar e não para correr porque a gente precisa de um jogador para pensar e para mim foi uma experiência enorme porque eu fui por sete meses emprestado ainda tinha que resolver a situação de ir por definitivo para o Verde e eu fui um dos primeiros jogadores que comprei o meu próprio passe com o dinheiro que eu tinha ganho do primeiro ano dos sete meses do Verde Kawasaki eu vim e comprei meu passe do Vasco eu hoje fico pensando se eu tivesse ido para para a Europa eu não sei se eu seria tão feliz ou teria tanto êxito como eu tive no Japão porque depois alguns clubes europeus e até clubes brasileiros queriam que eu voltasse e eu não queria voltar mais porque a minha adaptação e era tão legal viver era tão legal jogar que eu acho que quando vocês nos chamam para vir falar do Japão eu acho que não tem ninguém que não pense que não vou porque eu acho que fica uma nostalgia tão legal que para mim foi uma experiência como pessoa como jogador de vida extraordinária é legal Washington bom você como artilheiro em uma das equipes mais importantes que tem uma torcida aguerrida tratando-se de Japão do Ural Aredes e dentro dessa educação que foi mencionado pelo Levi Careca Bismarck e agora também num cargo importante no nosso país você entende que a gente bom que o o que nós pudemos contribuir é dentro de campo para o Japão é fora de campo administrativamente falando organização a gente pode desenvolver isso você não só com ideias mas com exemplos principalmente aprendidos vividos no Japão você entende que é possível não digo copiar mas dentro da nossa cultura da nossa identidade a gente crescer bastante nesse sentido fora de campo boa noite a todos também é um prazer também estar participando desse evento assim como o Bismarck acabou de dizer quando alguma situação quando se fala em Japão para nós não é um convite para mim eu acho que é como uma convocação ter uma obrigação de aceitar por tudo aquilo que a gente conquistou no país que a gente tanto ama tanto adora então é como se fosse uma convocação eu até para chegar um pouquinho nessa sua pergunta César eu também eu tive esse laço com o Japão foi uma situação também quase que parecida com o Bismarck poderia ter pensado ter continuado no Brasil poderia ter chegado a uma seleção brasileira como já havia jogado na seleção mas no ano que eu fui que eu fui para o Japão contratado eu estava no Atlético Paranaense foi um dos melhores anos da minha carreira onde eu bati o recorde de gols eu estava cotado a chegar à seleção brasileira e foi em 2004 a Copa já era 2006 e apareceu essa oportunidade do Japão na época eu ia chegar ali só para lembrar o treinador era o Levi Kup no Atlético Paranaense e aí eu cheguei aos 34 gols poderia ter chegado mais mas ele me tirou de bater vários pênaltis e aí poderia ter sido maior esse número desse recorde mas enfim com certeza o Levi foi o que me ajudou muito nessa época foi a época que eu voltei a jogar quando eu tive um problema muito sério do coração que eu estava jogando na Turquia e aí voltei fiquei um ano parado voltei a jogar e me tornei artilheiro do campeonato e tive a proposta do Japão e eu falei assim poxa tem essa possibilidade de uma seleção ou daqui a pouco ir para um outro país e conhecer uma outra cultura financeiramente para mim seria muito bom e eu não pensei duas vezes eu falei assim eu tive a experiência de sair do Brasil era o contrário de três anos que eu fui no Ebate fiquei seis meses foi quando eu tive o problema eu falei assim não preciso abraçar essa oportunidade e foi que eu me dei tão bem no Japão porque quando eu cheguei lá a gente chega com o coração aberto na Turquia foi diferente foi a minha primeira experiência de sair do país às vezes eu 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 tinha assim alguma aquela sensação de não vou me proteger daquela coisa não brasileira de uma forma vamos pensar de outro jeito talvez tenha até me atrapalhado um pouco lá na Turquia no Japão foi totalmente o contrário eu já cheguei fui abraçado pelo povo pelo clube eu queria experimentar tudo todas as comidas do Japão até para saber se é bom ou se não é mas na verdade tudo é bom a gente teve essa 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 felicidade de poder se adaptar o mais rápido possível e por isso minha história no Japão foi um sucesso assim de imediato eu já cheguei já disputei uma copa Xerox Cup e aí foi também a mesma coincidência do Bismarck fui para o verde não era mais verde Kavazá que era o verde Tóquio mas era o é o verde que é tão bom quando você sai do país e o verde tinha essa estrutura que a gente quando almoçava no clube poxa o clube já fazia já tinha feijão que é uma alimentação que todo brasileiro gosta e o clube fazia o feijão no almoço servia os japoneses também gostavam e por isso a adaptação foi ficando fácil porque o verde era um clube que já tinha história de brasileiros então já sabia como o brasileiro pensava como o brasileiro agia e ele então fazia de tudo para que a gente se adaptasse o mais rápido possível e foi a adaptação muito rápida já conquistei um título no começo aí logo em seguida passei o ano no verde aí o verde começou a ter começou acho que já anos antes passou por uma crise muito grande e aí eu fui convidado para jogar no Roura Reds no qual hoje eu tenho uma identificação muito grande com o clube consegui conquistar todos os títulos japoneses com o clube ser artilheiro dos campeonatos com o Roura Reds fizemos uma história maravilhosa lá até o intérprete da época o Bari que estávamos juntos lá convivemos essa história toda no Roura fizemos uma amizade muito grande e então na época do Roura a gente realmente deu aquele vamos dizer assim a resposta de quando você sai do país é bem recebido é bem tratado o país te abraça e você vai de corpo e alma para o país você vai de coração aberto você vai falar assim poxa está aí o meu lugar então as coisas acontecem as coisas acontecem boas e foi realmente isso foi esse resultado que eu tive no Roura de só glórias de títulos conquistas porque eu quando cheguei no verde eu cheguei assim de braços abertos eu falei assim poxa eu quero me habituar ao país a cultura do país e exatamente foi isso aí a resposta começa a acontecer e aí chegando agora na sua pergunta César justamente isso isso me fez com que eu crescesse a cultura japonesa crescesse não só como jogador mas como pessoa como ser humano ele me fez crescer muito eu entendi o que é a cultura japonesa eu aprendi muita coisa e eu quis trazer isso para o Brasil quando eu retornei ao Brasil eu voltei como um pouquinho um japonês mais organizado mais disciplinado e isso me ajudou com que a minha sequência depois no futebol também tivesse sucesso e hoje agora estando nesse cargo como secretário nacional do esporte justamente isso essa organização essa disciplina que eu aprendi no Japão eu levo nessa função porque é uma função realmente com muita responsabilidade nós temos aí nós temos o país para cuidar nós temos que colocar o esporte que foi aquilo que me deu tanto o esporte o futebol que me proporcionou hoje eu ter uma qualidade de vida ter uma condição financeira para a minha família eu estou tentando retribuir e é justamente na base é onde faz parte da minha secretaria a gente atender a base as crianças os mais necessitados nos bairros mais pobres e a gente poder oferecer a oportunidade do esporte então essa é a minha luta mas assim o esporte com organização com disciplina aquilo que eu aprendi no Japão então acredito que essa escola no Japão fez com que eu crescesse profissionalmente e crescesse muito mais pessoalmente crescesse com a família hoje eu tenho essa questão de família por exemplo minha esposa é doida pelo Japão é louca pelo Japão ela não vê a hora de voltar ao Japão mesmo que seja para passear até brincamos hoje conversamos durante o almoço eu falei para elas vamos tentar nas Olimpíadas vamos chegar lá vamos ficar uma semana ela falou assim uma semana fica você porque eu vou ficar no mínimo 15 dias eu não vou ficar pouco tempo no Japão não justamente por isso pelo que ela vivenciou também pelo que ela aprendeu então culturalmente não foi só eu que aprendi pessoalmente do futebol japonês não é o intercâmbio familiar minha família também aprendeu lá minhas filhas eram pequenas mas elas aprenderam muita coisa lá no Japão e isso é o que ficou de legado para mim então com certeza foi uma das melhores para mim foi a melhor escolha naquela oportunidade que eu poderia ter chegado na seleção brasileira até disputado a Copa do Mundo eu não tenho dúvida a melhor escolha foi ter aceitado o contrato e ter ido para o Japão bom legal e a Sam a gente teve a oportunidade de jogar com o Yasso no Santos na base e a pergunta é o inverso como ele num país tão organizado com as coisas tão estruturadas veio para o Brasil e conseguiu entender essa loucura que é aqui cada um faz de um jeito cada um estrutura de um jeito e o quanto o Santos e o Brasil foram importantes não só para você como para o seu irmão também boa noite agradeço muito pelo convite hoje, e também eu fico muito feliz em ver esse tanto de gente aqui participando hoje, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês hoje, e o careca que é alguém que eu via como exemplo, então realmente até o ano passado eu trabalhei por oito anos como técnico, e fiquei super feliz em poder ouvir a história de todo mundo no verde, também o Bismarck a gente teve alguns jogos que nós nos enfrentamos, eu no Esparso e ele no verde, e ao final eu percebi como que o Bismarck conseguiu salvar o verde também, então acho que foi realmente um ambiente muito bom, e falando sobre o Washington, eu já torcia para ele há muito tempo, e eu fui até o Urawa para torcer por ele, e também pelo César Sampaio, ele nasceu em 68 e eu nasci em 65, e quando em 84, quando ele jogava no Juvenil, eu acho que ele era quatro anos mais novo do que eu, então ele já, mesmo sendo mais novo que eu, ele já jogava numa categoria acima da minha, e nós tínhamos a mesma posição, e eu achava, nossa, jamais vou chegar nesse nível, eu imaginava, ele jogava muito bem, e ele era muito sério, muito focado, mas tinha vezes que ele faltava no treino, e aí todo mundo perguntava, cadê o César, cadê o César, e aí ele não vinha no treino, e aí ele voltava, e aí o técnico já põe ele no jogo, então ele nem explicava nada para ninguém, então realmente era essa toda a habilidade que ele tinha, tinha uma confiança muito grande nele. E quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que realmente algumas coisas eram bagunçadas, né, questões de moral também, tinha alguns problemas, problemas, e eu sinceramente, quando eu cheguei, eu pensei assim, hum, tem algumas coisas erradas por aqui, e naquela época eu tinha 18 anos, né, eu era uma criança, e aos 50, hoje, eu vejo uma coisa muito, eu tenho uma percepção diferente, eu acho que assim, a cultura realmente é algo muito diferente, e a gente tem que entender que a carreira do esportista, ele depende do quanto você consegue se adaptar a essa cultura, e eu não tinha essa flexibilidade que eles tiveram, então foi muito difícil para mim, e eu fiquei dois anos aqui, e nunca consegui jogar num jogo oficial, e enquanto isso, meu irmão já foi se adaptando melhor, porque ele recebeu muito bem essa cultura brasileira, eu acho que talvez o caso, talvez ele não tivesse tanto essas questões morais que o Japão tem, eu acho que talvez algumas questões educacionais dele foram diferentes da minha, então ele trouxe toda essa bagagem diferente da minha, então o caso conseguiu passar muito bem aqui o seu período no Brasil, conseguiu ser o profissional, né, o caso que todo mundo conhece. E a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês é porque eu tive essa oportunidade de vir jogar no Santos, eu estava sempre me sentindo mal, eu não entendia o que o pessoal estava falando, eu sempre achava que estava todo mundo me xingando, realmente foi um momento muito difícil para mim, eu sentia muita saudade do Japão, e quando eu voltei para o Japão, eu tinha uma mentalidade de que eu não podia desistir, eu pensava assim, eu preciso que os brasileiros me conheçam, eu vou jogar no nível que os brasileiros até vão me conhecer, então eu trouxe toda essa frustração que eu tive no Brasil e levei isso para o Japão e consegui crescer com isso, e assim eu consegui jogar com o meu irmão, fui ser profissional no Japão, jogar em grandes times, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo Brasil, por tudo, por toda essa experiência que eu passei aqui, então eu acho que muitos, agora né, os brasileiros não vão mais me esquecer, né, eu imagino que muitos dos brasileiros, eles falam, né, eu fui chutado por você, quando a gente jogou, junto, etc, eu acho que eu vou ter algumas lembranças, né, que vocês vão ter, então teve algumas coisas que eu consegui conquistar, porque eu pude ter essa experiência aqui no Brasil, eu levei essa bagagem daqui do Brasil para o Japão e consegui ter sucesso lá. Bom, então eu já estou aposentado e eu sou o administrador de clube e agora eu não sou mais técnico, né, eu fui oito anos como técnico e agora o meu trabalho é tentar fazer todas as situações possíveis entre o Brasil e o Japão, ser realmente como se fosse uma ponte ligando os dois países. E claro, com o Japão, com o futebol, com times, com eventos, eu acho que fazer essa conexão realmente é algo óbvio, mas além do futebol, por exemplo, um artista bacana aqui do Brasil levar essa pessoa para o Japão, ou trazer alguém do Japão bacana aqui para o Brasil, ou mostrar a culinária brasileira lá, trazer a culinária japonesa para cá, eu acho que seria muito legal se eu tiver essa possibilidade de fazer essas conexões. Então, desde fevereiro eu estou aqui no Brasil e eu acho que essa estrutura aqui também, a Japan House, tem esse papel, né, de ir conectando o Japão com o Brasil e acho que vai crescer cada vez mais essa estrutura. E o que eu puder ajudar, eu vou ter um prazer muito grande em ajudar. Eu imagino que as possibilidades do futebol vão aumentar e gostaria de ser essa ponte que vai ligar o Japão e o Brasil através do futebol. E eu gostaria de passar pelo menos metade do ano aqui no Brasil. E eu conto muito com a colaboração de vocês para a gente conseguir fazer todo esse intercâmbio, melhorar esse intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Muito obrigada. Obrigado. Bom, Levi, voltando. Quem que é mais fácil treinar? Japonês ou jogador japonês ou jogador brasileiro? Por quê? E como você fazia para motivar os atletas japoneses, né? A gente que teve lá algum tempo, após as derrotas, a gente via que eles entravam em... É, uma falta de confiança muito grande, né? Então, como você fazia para recuperá-los, né? Então, são duas perguntas. Se é mais fácil treinar japonês ou brasileiro, por quê? E a segunda é como recuperar os japoneses no momento de queda. É uma pergunta que não é muito fácil de responder, mas é compreensível, assim, dá para entender. A cultura é diferente, né? Então, os japoneses, eles são muito organizados. E nós somos muito desorganizados. Então, essa... Só que o brasileiro sabe jogar futebol. E o futebol, na verdade, não é uma ciência. Não é matemática. O futebol não é exato. Dois mais dois são cinco aqui no Brasil. Então, o futebol é um jogo, é lúdico. Você praticamente não ensina, é um dom. Então, não tem como você trabalhar. Os japoneses gostam de trabalhar... O que você treina, o que você treina, eles fazem no jogo. Todos se empenham. E, agora há pouco, alguém tocou no assunto. A parte psicológica do jogo. A parte emocional. Quer dizer, o brasileiro é um apaixonado pelo jogo. E é completamente irresponsável. Então, isso não é completamente irresponsável. Eu estou exagerando um pouco, mas... O brasileiro, se achar que tem que dar um drible... Agora, quando o careca jogando, não lembra? Se ele achar que tem que dar um drible, ele dá. Se ele achar que tem que jogar bola embaixo das pernas do adversário, ele joga. Mas, por exemplo, o japonês é um pouco mais reticente, assim. Será que eu posso fazer isso? Então, não foi treinado. Então, existe essa diferença, assim. O brasileiro é mais lúdico, sabe jogar bola por natureza. E os japoneses são muito mais bem treinados. E eles conseguem ótimos resultados com isso também. Porque a organização... Mas é que eu vejo essa diferença, entendeu, César? A arte e a produtividade. Então, quando você consegue unir as duas coisas, é muito bom, mas é quase impossível. E recuperar os atletas japoneses quando eles estão depois da derrota. Por exemplo, se você perde uma partida, há um sentimento de culpa que não existe também no brasileiro. É um sentimento de culpa por eles não terem feito o que o técnico pediu. Mas não é bem isso, não é exatamente isso. É que o futebol proporciona algumas jogadas que ninguém consegue. Se nós soubéssemos tudo o que acontece dentro de um jogo de futebol, o futebol não seria interessante. Não seria bom ter futebol. O futebol é interessante justamente pelas novidades que acontecem. Ninguém consegue prever. Você tem uma previsão, mas você não tem a certeza. E é isso que é a grande coisa do futebol. Então, os japoneses, por exemplo, quando eu percebia isso nos jogadores, às vezes, havia uma falha, que é uma coisa muito natural, havia uma falha. Então, havia uma queda emocional, psicológica muito grande. Porque eles se consideravam culpados. E não existe isso, para mim, pelo menos, não existe isso no futebol. São erros que acontecem assim. Então, é uma parte que os japoneses precisam trabalhar bastante também, a parte emocional. Principalmente na convivência com erros. Aí, muitos jogos, a gente estava ganhando de 3 a 0 e faltava 5 minutos para terminar o jogo. E eu ficava torcendo para terminar o jogo, cara. Porque tinha tudo para se virar 4 a 3, cara. Eu falei, meu Deus do céu, porque a gente ficava torcendo para vocês acompanharam isso. Muitas vezes aconteceu assim. Então, é fruto, exatamente, dessa mudança psicológica. Até teve um jogo agora com o Japão, não é? Recente agora, essa semana. Foi. Estamos ganhando o jogo. E bataram. Engraçado, não é, Careca? Uma coisa, você? O Careca é que participou de dentro, que pode completar. É, porque a gente vivia assim, dentro do campo, vestiário e família também. Porque, na verdade, no período que eu peguei, quem fazia talvez mais diferença eram os japoneses, que eram 8 em campo e 3 estrangeiros. A gente tinha 5, só podiam jogar 3. Então, a gente treinava, às vezes os 5, que treinava 2 no time reserva, considerado reserva, vamos dizer assim, e os 3 titulares. Mas quem fazia diferença eram os japoneses. E para a gente conscientizar os caras que a gente precisava muito mais deles do que eles e de nós, era difícil. E é aí que foi bacana, né? De a gente provar que eles eram capazes. Porque eles não tinham objetivo, antigamente. Não tinha esse sonho, talvez, de servir, talvez, a seleção japonesa, sim. Mas de jogar fora do seu país, não tinham. Se não me engano, a gente teve um ou dois que, bem no passado, há 40 anos, que chegou a jogar no futebol alemão e tal. Aí, depois de toda essa estrutura que teve um investimento, um grande investimento no futebol, e esses eram os objetivos. Os caras chegando de nome, mas também tinham que deixar com a mensagem. E aí existia esse respeito e essa confiança. Então, eu trazia os japoneses para dentro da minha casa. E a gente fazia lá, não com a carne, o Wagyu, que era caro, mas a gente fazia com as picanhas dos boi nossos, que era mais barato. E vem sentar. E para eles, não era normal isso. Não era. E trazia as esposas ou trazia a namorada. Então, eu ainda com muita dificuldade em falar japonês, mas ainda eu tenho um pouco de relacionamento, o próprio com o Ximo Daira, que foi, que começou, o Xim, que também jogou com a gente. O Okura, que foi jogar na Espanha, o centroavante jogava junto comigo. E que, para mim, foi um gol que nós fizemos junto, que foi ele, numa Copa na Bisco. Para mim, foi um dos gols mais bonitos. Nós saímos dali do meio de campo. Nós fizemos, acho que, sete, oito toques de tabelinha. Era tipo Pelé e Cotinho. Então, mostrar para eles, uma, que eles eram capazes de sonhar grande. Isso era difícil, de a gente passar isso. E, aos poucos, por isso que eu falo, que nem eu lembro disso, é a confiança de ter um grande treinador, de ter a referência, de ver o histórico das conquistas. E aí, os caras começaram também a olhar de uma outra forma. Por isso que nós temos aí muitos japoneses espalhados no mundo todo. Então, é mérito deles também, que acreditaram, que nós passamos. Mas, por isso que, quando eu vejo, a gente, pô, é no futebol inglês, é futebol de coisa, eu começo a ver, porque os caras foram diferentes, acreditaram. Mas a determinação, a aplicação, é toda deles. Porque os meninos, o que eu falo para você, foram fantásticos. Eu vi menino, no time mesmo, no Caxiô Rei Sol, servindo cinco, seis jogadores na seleção japonesa. E, para mim, eu joguei com o número 10 fantástico, que era o Totsuka, que jogou no verde. Maravilhoso. Jogava muito. Peguei ele final de carreira, já, no Caxiô. Joguei com o Hashira Tani também. Sensacional. Então, jogadores de altíssimo nível. O grande exemplo que nós tivemos recentemente, que o Levi e o Karek estão falando, foi exatamente na Copa do Mundo, que a gente estava comentando lá dentro. O Japão tinha um jogo na mão, de 2 a 0, contra a Bélgica. Eu sempre brinco com meus amigos brasileiros, falando que o Brasil só saiu da Copa por causa do Japão, porque era um jogo 2 a 0, e a gente estava até falando lá dentro que eu estava torcendo para o Japão não tomar um gol. E, quando o Japão toma aquele gol, sem querer, da Bélgica, eu falei, ih, ferrou. E aí, é o exemplo de que, emocionalmente, naquela situação, o Japão tomou o gol e acabou se perdendo. Deu um branco. Acabou se perdendo dentro da partida. E o que nós não queríamos acabou acontecendo. Um córner, já estava 2 a 2, um córner que vai todo mundo para a área, quando poderia segurar o jogo para ir para a prorrogação, para ter uma nova chance, uma nova etapa, e o Japão tomou o terceiro gol. Emocionalmente, ali mostra que, apesar de hoje, na minha época, só tinha o Kazoo, depois o Nakata, que foi para a Europa, hoje nós temos, num time de 23, praticamente 15 ou 16 jogadores que estão na Europa. Mas, precisa ainda um pouco mais. É uma questão, acho que, do amadurecimento. Como o Bismarck falou, os jogadores do Japão sentem muito mais emocionalmente os jogos. O índice, o alto índice de virada de jogo no final dos jogos no Japão é muito maior do que qualquer outro futebol. Justamente por isso. Eu tenho uma história que foi uma loucura. Eu estava no verde, foi contra o Jubilio Wata. Nós estávamos ganhando de 3 a 0 o jogo. Estava 30, 35 do segundo tempo. Segundo tempo, 35, 3 a 0. E o jogo tranquilo. E aí nós tomamos um gol. Por aí, foi aos 35. 39, 40, tomamos o segundo. 42, tomamos o terceiro empate. E aos 44, 45, tomamos a virada. 4 a 3 para o Jubilio. E aos 46, pênalti para o Jubilio. É possível. Pênalti para o Jubilio. Aí o Jubilio perdeu o pênalti, deu uma trave. Foi um contra-ataque e nós empatamos o jogo. 4 a 4. Se você abriu apostas para fazer o do jogo, eu duvido que acertava. Ali ninguém ia perder dinheiro, ninguém ia acertar o resultado. E é uma situação realmente. O Japão tem muito disso. Nos finais dos jogos, o time que está dominando o jogo, ganhando o jogo, ou se ele tomar um gol, parece que é o desentendimento emocional dos jogadores cá e não consegue se controlar. Isso é um dos principais defeitos do Japão. Acho que até por causa disso. Essa falta de experiência. Que agora os jogadores estão mais competitivos, estão mais experientes nessa questão de tomar o gol, não se abalar psicologicamente. Até hoje tem as oportunidades dos jogadores saindo mais para a Europa, abrir esse leque, essas oportunidades. Isso ajuda muito para que o futebol do país cresça e emocionalmente se controle. Então, isso realmente é um fator que antes abalava mais. Acho que acredito que está se corrigindo essa questão do futebol lá do Japão. Vamos perguntar para o Yasuo como treinador e gestor hoje, se é essa visão mesmo, se o Japão identifica isso. O quanto da cultura, como o Levi disse, que o japonês é educado a não errar. O quanto que isso pode ser uma carga quando existe uma falha. e se já estão trabalhando isso no emocional dos atletas, para que eles possam, nos momentos chaves de uma partida, que eles possam manter a tranquilidade e equilíbrio para garantir um resultado. Bom, depende realmente do nível da categoria. Mas quando a gente pensa em um jogador da seleção ou jogadores da segunda divisão, realmente é diferente. Mas o que me surpreende é que quando termina o jogo, as pessoas, que os jogadores tinham aquele sentimento de culpa, etc. Eu acho que isso realmente não é algo bom. Mas ter essa responsabilidade dentro do jogo, eu acho que isso é muito importante. É algo assim, eu tenho que lutar agora, agora eu tenho que entrar com tudo no jogo. Esse senso de responsabilidade, eu acho que no Japão, eu achava que os japoneses tinham pouco, pouca noção disso. Eu acho que eu, como treinador, eu falava muito isso para os jogadores. Não fujam, se responsabilizem. Eu sempre falava isso. E quando terminava o jogo, e eles ficavam lá todos frustrados, etc., eu realmente falava isso para eles. Olha, agora já era, acabou, bola para frente, não vamos ficar tristes. Mas antigamente, eu acho que tinha pouca responsabilidade, até mesmo dentro do jogo. E ouvindo a conversa de vocês, pensando assim, os brasileiros estão vindo para o Japão. Então, tinha uma visão de que os brasileiros vão fazer isso, os brasileiros vão se responsabilizar. Mas isso foi mudando com o tempo. E assim, os jogadores começaram a se responsabilizar, ter essa responsabilidade mesmo dentro do jogo. E eu acho que atualmente, essa responsabilidade dentro do jogo está começando a diminuir de novo. Por exemplo, naquele jogo do Equador, da Copa América. está empatado. E isso para o Paraguai era maravilhoso. Então, dada essa situação, ninguém se responsabilizou. Eu vejo isso. Ninguém correu atrás. Ninguém falou assim, não, agora é a hora. Ninguém se responsabilizou. Eu vejo um pouco dessa maneira. Eu acho que tem poucos jogadores que conseguem mostrar toda essa responsabilidade, chamar a responsabilidade para si. Eu acho que existe uma humildade muito grande dentro dos jogadores, mas eu acho que tem poucos jogadores que chamaram a responsabilidade para si. E os jogadores que conseguem fazer isso são jogadores que não são muito humildes. Aqueles jogadores que se chamam a responsabilidade para si mesmo são menos humildes. Então, no Japão, acho que esses jogadores que querem aprender, que querem se responsabilizar, eu acho que está diminuindo. Então, eu pensei, poxa, se fizesse mais um gol, teria sido um jogo contra o Brasil. Mas aí, eles acabaram no empate. Então, eu queria, na verdade, até perguntar a opinião de vocês sobre o que você acha, para o César. O que você achou daquela situação? Eles pareciam apavorados. Então, o jogo acabou ali. Então, toda aquela força que eles poderiam ter, talvez, será que o Brasil também está acontecendo isso? Qual é a sua opinião, César? Eu acho que a irresponsabilidade, como o Levy disse, ela é importante. Uma irresponsabilidade com responsabilidade. É uma loucura. Se você fizer só o que o treinador manda, vai ser todos os jogos 0x0. Então, é muito disso, de ter a iniciativa para que possa mudar a realidade do jogo até o momento de uma partida. Quanto a enfrentar o Brasil, eu sempre gostei muito de desafios da minha parte. Eu, invariavelmente, marcava sempre o melhor jogador do adversário. Na minha época, a marcação era encaixada, então, 5 marcava o 10. Então, eu tinha sempre noites mal dormidas, antes dos jogos, porque eram os 10. Os 10 não faziam. Mas eu sempre me desafiava. Se eu marcar esse cara, eu vou ser o fera. E, muitas vezes, o que eu via no japonês, ele exaltava muito a qualidade do adversário e, com isso, ele se autodepreciava. Ele achava... Oh, sugoi! Muitas vezes a gente vê isso e isso também influencia dentro do jogo. Uma situação que, às vezes, eu vejo uma... Não uma falha, mas a seleção japonesa, os times japoneses, sentem muito e necessitam muito jogadores que decidem. O Japão sempre teve dificuldade de jogadores que faziam gols, sabem fazer gols. Eles armam jogadas, tem jogadores que armam jogadas, que preparam jogadas muito bem, até pela característica, mas não tem aquele finalizador. O Japão sempre sofreu com isso. Haja visto esse jogo contra o Equador agora, no final, teve um gol que estava impedido, no finalzinho do jogo, mas, antes do gol, o Japão teve uma chance. Eu acho que ele estava no pé do Nakajima. Ali ele já poderia ter matado o jogo. E ele não teve a capacidade de fazer e bateu no zagueiro, sobeu para o outro jogador que fez o gol, mas ele já estava impedido. E, por sinal, é um grande jogador. O Nakajima é um muito bom jogador. Ele vai dar muitos frutos para o Japão. Mas, assim, o japonês sempre teve essa dificuldade. No momento de decisão, no momento que tem que matar o jogo, de conquistar o título, eles não assumem. Os jogadores não... Eles preferem botar outros jogadores para essa responsabilidade de decidir. E eu acho que, de repente, isso está se construindo. Eu acho que os japonês hoje estão muito mais com essa responsabilidade. Hoje, eles estão... Realmente, eu sou o jogador que vou decidir o jogo para a seleção. Ou para o time. Então, antes, eles ficavam tímidos sobre isso. Agora, talvez, eles estão já crescendo com essa responsabilidade. Eu entendo que teve um... O Nakayama, não sei se... Acho que todos conhecem aqui. Mesmo com algumas limitações técnicas, era um jogador que finalizava... Eu ia falar até Nakayama e o próprio Kazoo. O Kazoo também. Que foram os últimos grandes artilheiros do Japão. Sim. Até para o Levi, na minha opinião, o Japão, ele é uma equipe organizada. é lógico, é um processo evolutivo. Bom, tem esse fator do homem-gol, acho que não só no Japão. A gente está falando do Japão, mas, ultimamente, nós temos dois atacantes aqui que tinham uma chance de fazer o gol. E, hoje em dia, no Brasil também, a gente está com essa dificuldade. Os dois maiores artilheiros do Brasil hoje são o Ricardo Rivera e o Fred, com mais de 35 anos. era até isso que eu ia perguntar para o Levi. Muitas pessoas falam do treino analítico e sistêmico, assim, de nomenclatura lá. Mas, assim, eu acho que o Washington e o Careca, no meu tempo, acabava o treino, os centroavantes, né? Esse homem-gol, eles sempre ficavam 10, 15, 20 minutos fazendo finalização de dentro da área, de fora da área, de cabeceio, cabeceio, voleio. E, hoje, muitos dizem que estiramento, tem que tomar cuidado, acabou o treino, não pode fazer o complemento, né? Como é para você trabalhar com... Lógico, essa parte acadêmica é importante, mas você que viveu os dois lados, viveu o futebol raiz, como a gente diz, e hoje se adaptar a esse novo modelo. Esse é um outro problema que nós enfrentamos, assim, né? Eu acho que o problema principal do Brasil, nesse momento, é o calendário. O calendário, realmente, houve um exagero, porque os canais de televisão passaram a ter uma influência muito forte em cima do futebol aqui no Brasil. então, é o seguinte, a gente joga no horário que a televisão quer. A televisão faz os horários. Tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De manhã, na hora do almoço e à noite. Então, o calendário proporciona também muitas contusões. desarruma o campeonato. Então, há uma sequência muito grande de jogos. Nem todos os jogos são importantes. Então, os campeonatos são mal organizados, na minha opinião, e isso contribui para a queda, para a queda da qualidade técnica. E outro grande problema que nós temos aqui no Brasil, que eu acho, despontou um menino. O cara, ó, tem um menino que joga, tem um menino que joga no Corinthians, lá no sub-14. Tá, você vai lá segunda-feira, ele já está no Atlético de Madrid, já está na Europa, já foi negociado. Então, nós não conhecemos, eu desafio vocês aqui, desafio vocês, vocês não conhecem a escalação de dois times do Brasil. A escalação completa. Pensem bem assim, vocês não sabem mais a escalação. Nós, nós sabíamos a escalação de todos os times. Principalmente, mais para trás, colecionava figurinha de jogadores. Então, o comércio profissional de atletas, profissionais de futebol, fez com que o foco saísse do Brasil. Os jogadores estão muito... Nós conhecemos os jogadores da seleção brasileira através dos times da Europa. Eles se destacam lá e a gente acaba conhecendo aqui, eles são convocados, a maioria você não viu jogar. e isso inverteu muito. Eu estou vendo que está mais difícil de a gente impor uma situação como impunha antes, que a gente tinha futebol em todos os estados. Nascimos jogadores de seleção brasileira, a gente conhecia o nome de todos eles. Então, acho que isso pesou muito, César, isso pesou muito para a qualidade técnica do nosso futebol, comparando com os demais. eu saí com 26 anos, fui para o Nápoles com 26 anos, e eu joguei 21 anos, eu joguei no Guarani, quatro anos, quase cinco anos, cinco anos no São Paulo, seis anos no Nápoles e três anos e meio, quase quatro anos no Caxio, no Reisson. Então, essa identidade, aquilo que o Levi disse, que o próprio, até o torcedor do seu time, ele sabia, hoje o próprio torcedor, um exemplo aí do São Paulo, ele não consegue dar escalação. E o torcedor que vai todo dia, vai às vezes até em treinamento. Então, perdemos um pouquinho essa referência, mas voltando até aquele negócio de caráter, de personalidade, coisa que nós também estamos perdendo. Eu tive há um ano e pouco, dois anos, quando eu estava o Dunga, que eu fui convidado para fazer lá o treinador pontual, e convivei com os meninos, os meninos tudo lá fora. É tipo aquilo, eles estão ali em campo, estão pedindo, tipo, ó, dá licença, se eu posso chutar? Posso? Não, antigamente a gente xingava, não era, então tinha um respeito muito grande, lógico respeito, mas ali dentro do campo você precisa se cobrar e tem iniciativa, tem que ser ousado, não basta o treinador treinar e coisa, mas ali, às vezes, na situação, você tem que resolver, não dá para deixar para amanhã, e às vezes, a gente deixa para amanhã e já é tarde, né, então eu vejo assim, o futebol que mudou, hoje é física, força, tal, não sei o que, a técnica que a gente tinha, eu herdei isso, a velocidade do meu pai e eu consegui, né, unir tudo, essa velocidade com a técnica, então, hoje, realmente, eu não sei, não acompanho de perto, mas a gente, eu tinha, pô, Zenon tinha falecido, o Jorge Mendonça, o Zico, ele batia perfeitamente falta, só que todo, após os treinamentos, ele batia 5, 50 falta do lado direito, 50 do lado esquerdo, 50, todo o treinamento, era isso, e era em cima de repetição, finalização, a gente ia lá, cabeceava, para facilitar, quando tivesse uma situação no jogo, para a gente não ser nada, né, um pego de surpresa, então, hoje, eu não sei, não sei se foi esse tal de zap zap aí, que vou falar para você, está ajudando demais, meu Deus, essa questão da preparação justamente era isso, como o Careca disse, eu, do meu início da minha carreira até o final, até o meu último dia que eu decidi encerrar a carreira, todo, saía do treinamento e eu fazia o trabalho de finalização, e no Japão, teve uma situação no Rawa, o bar aqui de prova, eu briguei com o treinador, porque eu queria treinar a finalização, ele não deixou, né, falou que eu tinha que sair, para ficar alongando, eu falei, não, eu preciso, isso é importante para mim, é importante para o time, isso vai me ajudar, e eu discuti com ele, saí do treino, e ele me deixou fora do jogo, foi um jogo antes do Cachima, né, um jogo antes do Cachima, um jogo um dia antes, ele falou, não, não, não precisa, era um treinador alemão, e falou, nós já fizemos o treino, agora você fica fora, eu falei, não, é uma finalização, é importante, e tal, e eu discuti, teve uma, foi realmente, foi até talvez um gesto errado meu, que eu acabei ficando fora do jogo, né, não joguei, mas foi ali no treino, e por causa disso, a gente dá muita ênfase ao treinamento, a gente fazia isso, e eu acho que hoje está, até pela questão do calendário, os jogos talvez sejam mais exigidos fisicamente, mas a qualidade se caiu justamente porque se treina menos, hoje já os atletas não treinam como nós treinávamos, quando terminava o treino, cada um pegava seu treino específico, o zagueiro ia lá, tirava a bola, os laterais iam lá, cruzava, complemento, complemento, sempre era importante, e eu fiz a finalização sempre do início ao fim, então, eu acho que hoje, talvez até por essa questão física, para que hoje tem o estudo que o jogador vai se lesionar no próximo jogo, se jogar, se não, hoje tem, que a gente tem que respeitar essa questão científica também, mas antes a gente realmente, a gente treinava muito mais, e por isso os resultados eram maiores. E outra coisa, o Revir, a prova disso, voltando para o Brasil, às vezes ele tem que passar na sala do fisiologista, quem escala o time é o médico, e o fisiologista fala, esse está apto, esse não está, e falando que o cara que o Walsh falaram, eu não meia a época subindo profissional, o Roberto D'Amite batia, 50 falta do lado direito, 50 falta do lado esquerdo, e o Brasil hoje não tem um gol de falta. O Revir sabe que hoje, o fisiologista tem um poder muito grande, às vezes até na escalação de uma equipe, quando ele diz quem é que pode, quem é que não pode, quem vai machucar, e na nossa época, a gente queria treinar, e quem aqui não entrou para jogar com dor? Eu nunca joguei sem uma dor, sempre tinha uma dor, e acho que hoje, muito em função dessa parte de fisiologia, de que o jogador não pode treinar muito, infelizmente, a gente tem ficado para trás, até querendo copiar os europeus, quando, na verdade, o nosso modo de jogar não é esse. Eu vou fazer a última pergunta para o Yasso, e aí a gente vai abrir para o público, para a pergunta de vocês, porque eu vejo que o Japão passa também por esse mesmo fenômeno econômico que o Brasil atravessa, ou seja, hoje o jogador japonês também, a grande maioria da seleção japonesa, não joga no Japão. Se isso também tem dificuldade, dificuldade do entrosamento, e o treinamento também, o conjunto da seleção, porque a gente tem visto que o Japão, nos últimos mundiais, ele ou sai na primeira fase ou nas oitavas, primeira fase e oitavas, desde 1998, e como trabalhar isso, se é a J-League, se você tem conhecimento, porque vivem o pré e o pós, o país do atleta vive o pré-carreira e o pós-carreira, o melhor momento, ele está em outro país economicamente mais forte. Bom, falando sobre a seleção que veio para a Copa América no Japão, a meta deles, o objetivo deles, conversando com o pessoal do Japão, é que eles não falaram que vieram para ganhar a Copa América, realmente esse não era o objetivo. Mas o ponto deles era ter o máximo de oportunidade de jogar possível. Se eles conseguissem jogar um jogo a mais, seria o ideal. Então, disputar o maior número possível de jogos era o objetivo deles. Lógico, se você for até a semifinal, você vai ter jogado o máximo de jogos possíveis, de fato. Mas a seleção japonesa atual, o que é o objetivo deles, é as Olimpíadas de Tóquio. É o time sub-23 que vai correr atrás de ser o campeão das Olimpíadas. Então, essa vitória nas Olimpíadas é que era o objetivo deles terem vindo para a Copa América, realmente buscar o título nas Olimpíadas. E aí, começamos com um Chile e 4 a 0. Olimpíadas é 3 a 0. E, dessa equipe, a gente só pode usar 3 adultos nas Olimpíadas. Então, eu acho que eles perceberam, quando eles vieram com o jogo no Chile e perderam feio, eles perceberam o que é preciso para começar a ganhar. Bom, com relação ao Equador, a situação era, se o Equador ganhasse, passava para a próxima fase. e o Japão, o mesmo caso, e acabou empatado. Então, a meta da seleção japonesa atual que veio para a Copa América é vencer as Olimpíadas. E, até, pode ser que os brasileiros deem risada, mas, em 2050, a meta é vencer uma Copa do Mundo. Então, a associação japonesa de futebol está buscando ser campeão da Copa do Mundo até 2050. Então, todos esses jogadores bons que estão no Japão, eu acho que não é ruim eles estarem jogando na Europa, por exemplo. Eu acho que, indo em direção a esse objetivo maior, é que eles estão avançando nos seus jogos. não sei se eu respondi exatamente o que você esperava, mas preparar o time e fazer essa fusão, essa integração entre o time nacional, os jogadores que jogam no Japão e os jogadores que jogam na Europa, eu acho que, até aqui para o Brasil, é bem complicado. Então, eu acho que os japoneses estão tendo dificuldade, realmente, de fazer todo esse entrosamento entre os times locais e os jogadores que jogam em times locais e em times estrangeiros. Então, eu acho que é um trabalho do treinador também fazer esse entrosamento entre esses dois universos. E é isso que eu espero que aconteça no Japão a partir de agora. Entendido. Eu entendi bem. Vocês ouviram isso? 2050? 2050? Ouviu. aqui são três jogos. Está muito parecido com... Três jogos sem vencer, já... Acorda, já... Está muito parecido com o processo brasileiro. Planejamento. Bom, a gente abre a pergunta aos participantes, não é? A gente... Serjão... Tem como levar o microfone ali, por favor? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui. Joguei no Cerezo, no Quioto, em 96. Fui treinador no Cerezo, substituindo o Levy em 2012. A minha pergunta é para o Iaço. Ele fala com relação que a seleção quer ser campeã mundial em 2050. O futebol aqui, está todos os brasileiros aqui, que quem começou a introduzir o futebol no Japão foram os treinadores brasileiros. Eu tive em 96, onde a maioria dos treinadores dos times japoneses eram brasileiros. De 20, oito eram brasileiros. Tive recentemente em 2012, onde estava eu, o Jorge, no Caxima Antlas, o Serrão, junto com o Lopes, no Gamba, e o Nelsinho, no Reisol. Hoje, na J League, não tem um treinador brasileiro. Por que se perdeu tanto os treinadores brasileiros naquele país no qual nós, que começamos, ajudou a contribuir a esse crescimento do futebol brasileiro? a minha pergunta é, por que hoje não tem tantos treinadores brasileiros na J League? A questão é, considerando realmente quantos bons técnicos nós temos aqui no Brasil, acho que realmente o desafio tem sido levar realmente estes bons técnicos brasileiros para o Japão. Acho que é muita presunção, como um japonês, falar disso. A situação é tal que, por exemplo, na Europa, se levanta a possibilidade de ter um técnico brasileiro, estrangeiro para a seleção brasileira. ou times de ponta como o Santos estão contratando um técnico argentino. Então, há uma dificuldade de se ter bons técnicos brasileiros. Então, talvez seja, por uma hipótese que eu levanto, é, de repente, se faltam realmente bons técnicos brasileiros, inclusive no Japão. Ou, então, talvez, a visão, o alcance da visão do Japão estancou no meio do caminho do Japão para o Brasil. Estancou na Europa. Talvez nós tenhamos a dependência da Europa. Naquele momento inicial de construção do futebol japonês, quando o Japão deixava modernismo para vir para o profissionalismo, os brasileiros tiveram esse papel fundamental e, depois, então, agora o Japão é um país de primeira linha. Participou das últimas seis copas do mundo. só que agora, então, o mercado migrou, talvez, para a Europa. Durante muito tempo, todos os técnicos da seleção japonesa foram europeus e, agora, talvez, estejam migrando para o Japão. São técnicos japoneses aqui. Acho que essa dispersão ou, digamos, disseminação, realmente, ou maior variação, diversificação da estrutura de gestão do futebol, que, na verdade, até é, na verdade, uma contribuição do Brasil. E, na época do Honda, do Kagawa, os jogadores falavam, vamos buscar o título da Copa do Mundo. Só que o técnico, Zaccheroni, em nenhuma entrevista sequer, falou em título. Isso porque, acho que o único país do mundo que tem o direito inato de dizer que vai estar buscando o título da Copa do Mundo é o Brasil. Nem mesmo uma Itália pode ter essa prerrogativa. E o técnico também não dizia isso. E os jogadores dizerem vamos estar buscando o título, pode parecer realmente uma coisa um bocado surpreendente. Mas eu, realmente, eu duvidei muito disso. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada nisso. à medida em que havia japoneses que buscavam isso. Só que, agora, por questão de orgulho próprio, eles estão agora botando essa meta de serem campeões mundiais até 2050. Mas não como, realmente, meta do título, mas, realmente, tendo uma meta maior de continuar fazendo crescer cada vez mais seu futebol incessantemente para as décadas a seguir. Eu, pessoalmente, eu acho que devemos, precisamos ter, realmente, eu quero muito que, realmente, técnicos brasileiros, técnicos novos, técnicos brasileiros, estejam, realmente, gerindo o futebol japonês. Só que, parece que, realmente, em termos de reputação, ainda não chegaram essas pessoas. Fala-se em Felipão, fala-se em Nelsinho, fala-se em Oliveira, são nomes famosos, ainda, no Japão. Enquanto, realmente, nós não tivemos, realmente, uma próxima geração de técnicos, eu acredito que, talvez, temos dificuldade e temos mais técnicos brasileiros no Japão. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Minha pergunta seria para o Levi. Na questão que ele falou sobre calendário e contusões, nós sabemos hoje que, e que a TV manda no calendário, acordo com o que você estava falando, sabermos hoje que, no Japão, o grupo da ZN, ele tem o streaming e faz a popularização do futebol japonês pelo mundo. Seria possível, no Brasil, na realidade, sei lá, para os próximos 20 anos, a gente ter uma condição como essa, em que a TV não mande no calendário brasileiro e sim o serviço de streaming? Foi uma colocação muito bem feita, mas, na verdade, quem manda no mundo tem o dinheiro. É isso, a situação financeira, o dinheiro, o poder. Então, a televisão tem esse poder aqui de manter o futebol ainda sob o seu comando. Agora, nós não temos, por exemplo, a CBF, a CBF não funciona independentemente. é uma instituição que não tem representatividade, pelo contrário, nós temos um presidente que está preso e o outro presidente, se ele sair do país, ele também vai para a cadeia. A verdade é essa. Então, a credibilidade, ela realmente fica na mão de quem tem poder financeiro. e eu acho que nós vamos levar um bom tempo ainda para consertar isso. Felizmente. Aproveitar aqui, que eu já estou na jogada. Primeiramente, é um prazer enorme estar podendo ver o César, o Washington, o Smart, que a gente saia mais fora de campo do que no campo. O Washington, o prazer também de trabalhar juntamente. Eu gostaria de perguntar, primeiramente, eu acho que o César não falou da sua experiência no Japão. Se você puder falar um pouco, gostaria de saber a sua opinião. E depois, o Levir. Primeiramente, que o Messias te mandou um abraço. Um grande amigo meu, Messias, mandou um abraço para você. Eu gostaria, como eu fui tradutor no Japão, eu gostaria de saber de você como é que foi. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que você trabalhou com tradutor no Japão, na sua vida. Quais foram as dificuldades ou como é que você viu trabalhar com tradutor essa sua experiência de trabalhar com tradutor? Bom, o prazer é meu, Bari. A gente foi contemporâneo lá, a gente construiu uma história que nos traz aqui hoje. Bom, a minha história não é muito diferente dos demais. Eu fui para o Japão a princípio igual ao Bismarck, não precisei correr do pai do Yasu, mas o meu meta era a Europa e aí depois da convocação, bom, eu estava no Palmeiras na época, eu era capitão do Palmeiras, a gente tinha ganhado o bicampeonato brasileiro, o bicampeonato paulista e eu não fui convocado para a Copa de 94 e aí eu decidi sair, que é, bom, tinha um processo para você ir para a seleção, né, aqui. E aí eu me desiludi com a seleção e fui no primeiro momento por conta da proposta financeira. Falei, ah, porque ir para o Japão na época era você abrir mão da seleção, né, porque o mundo era maior, né, agora tecnologicamente o mundo ficou menor. Então, e lá no Japão, quem foi a ponte minha para o retorno da seleção foi o Dunga, porque eu jogava no Flugels na oportunidade e o Mauro Silva machucou o tornozelo que era o titular e eu fui para uma Copa das Confederações como terceiro reserva e nos treinamentos ganhei a posição, fiz gols e aí fui para a Copa do Mundo em 98. Então, eu sou muito grato ao Japão porque jogando no Brasil eu não fui convocado, né, e na verdade na Copa do Mundo de 98 a dupla de meio campistas, né, eu e o Dunga, o Dunga jogava no Júbilo e eu jogava no Flugels. Então, foi o país que me levou para a seleção. Às vezes, a gente não entende, assim, Deus faz as coisas por onde a gente menos espera e também, como o Washington disse, eu sou muito grato ao Japão, criei minhas filhas lá, essa cultura maravilhosa, onde a instituição está acima dos colaboradores, né, você ou se adapta a um modelo ou, infelizmente, você não pode fazer parte do grupo. Hoje, aqui no Brasil, que a gente vê essa pirâmide invertida e aí a gente sofre as mazelas aí de não ter as referências, não ter pilares de sustentação em todos os segmentos. Eu me lembrei de um episódio muito legal que aconteceu comigo lá, lá no Japão, na questão do tradutor, o Gandhi, era Gandhi, grande, muito amigo meu, muito amigo assim, ele me ajudou muito lá no Japão, quer dizer, ele me ajudou em tudo, mas a forma de se expressar do técnico brasileiro também tem uma coisa, e a gente tem muitos gestos e a gente reclama de tudo e eu, inicialmente, inicialmente, também era assim, chegou, teve um jogo, o árbitro não estava pitando bem o jogo, ele não estava pitando bem, aí eu já comecei a falar, eu comecei a falar uns palavrões, comecei a falar forte e tal, aí o Gandhi me chamou a atenção, mas o que aconteceu foi o seguinte, no intervalo do jogo, aí eu estava um pouco nervoso e falei muito alto com os jogadores, e usei uma expressão que a gente usava muito aqui no Brasil, porque o time só atacava e não se defendia, então a gente falava time de índio, time de índio, porque os índios, os índios atacam aquelas caravanas, daqueles filmes americanos, eles atacam e ficam expostos, eles ficam muito expostos, e os caras vão matando os índios, então, essa é uma maneira de dizer, cara, aí eu gritando, eu falei, você está pensando que isso aqui é um time de índio, cara? Aí o Gandhi, o Gandhi, o Levi, eles não entenderam, eu falei, como não entenderam? como não entenderam, cara, os índios, os índios, os índios atacam e morrem, porque eles não se defendem, eles não entendem, eu falei, não, sabe o que é, Levi? É que aqui no Japão não tem índio, eu falei, eu não acredito, é muito bom, mas a gente fica numa dependência total, sabe, olha, no início principalmente, mas é muito bom, porque tem umas histórias ótimas, eu peguei um, não, rapidinho, eu peguei também, eu acabei pegando o intérprete e é juramentado lá, que era o Milton, e porque, na verdade, a gente, como a gente tinha que mudar e passar essa mentalidade nossa de vencedor, a gente tinha que cobrar, e os caras, não, eu não posso xingar ele, não pode, não, fala desse jeito, e os caras, não, e eu peguei uma experiência também com, que era inclusive aqui de São Paulo, do Santos, que morava na Suíça, em Zurich, quando eu cheguei no Nápoles, só que ele era um tradutor de ópera, de música, tal, eu não entendia nada de futebol, aí eu estou na parte física, não precisava, porque, pô, faz isso, faz aquilo, eu ia no segmento, aí na hora que foi na técnica, na tática, tal, o treinador me chamou, chamou o Do Santos, entrou para dentro do campo, e ele começou a falar com o Do Santos, olha, Do Santos, fala para ele fazer isso, ele vai jogar aberto pelo lado direito, mas se tiver uma situação assim, para ele fazer o facão, para ele entrar nas costas do zagueiro, e eu vi o intérprete discutindo com o treinador, e eu louco, ele não traduzia, e pá, aí eu falei, porra, mas dá para você me traduzir? Não, peraí, ir discutindo com o meu Otávio Bianco, aí ele foi, então, ele está me falando que é para você jogar, pelo aberto, que vai ter o Bruno Jordano aqui, o Maradona vai vir pelo lado esquerdo, mas para você jogar aberto, mas em situação assim, que o Maradona pegar aqui pelo lado esquerdo, é para você fechar, e no facão, falei, tá, e o que você está discutindo? Eu falei, pô, não é melhor você já ficar de centroavante, é ficar aqui, devia fazer o facão, que você está mais exposto do gol, eu falei, faz a tradução, deixa que o resto eu faça. Pô, mas foi... É difícil. Pegando um pouquinho dessa questão, o intérprete realmente é fundamental, é muito importante, quando a gente chega ao Japão, até para poder entender a cultura, não digo no Japão, nos países, nos outros países, mas no Japão em especial, é fundamental a importância do tradutor para a gente começar a entender também a cultura. Eu lembro que, quando eu cheguei no Verde, aí, nesse jogo da Xerox Cup, um dia antes, eles convidaram o principal jogador, eu estava sendo contratado para o Verde, jogamos contra o Marinos, naquela oportunidade, e aí, o trem, era 13 horas e 33 minutos, 13h33, aí eu olhei, aí o intérprete falou, só, 13h33, a gente espera ali, na estação do trem, para a gente ir. O brasileiro, 13h33, o trem não vai passar 13h33, vai 13h35, vou chegar, as 13h33, estou lá vindo com uma tranquilidade, e eu cheguei para ele, está, qual que é o trem? Ele falou, nosso trem já foi, era 13h34, já foi, e aí, ele falou assim, olha, aqui no Japão, o horário é esse horário, então, ele já me deu uma aula ali, já me falou, já aprendi daquela questão, no Japão não tem isso, e eu fiquei três anos lá esperando, ver se um trem ia atrasar, falei, uma hora e vai atrasar, mas não atrasou, não teve jeito, então, essa questão da tua, seu costume com o país, daquilo que você vai aprender no país, o intérprete é fundamental, porque ele não vai só explicar para você, vai falar o que o treinador quer, o que o jogador japonês quer, o que o restaurante, não, ele vai te mostrar também o significado, não só passar A, A, B ou C, não, é o significado daquilo que, para você se adaptar melhor ao país, então, para mim é fundamental o intérprete. César, a importância do tradutor, sem dúvida, é fundamental, mas o engraçado, tem uma passagem com o Filipão, que foi teu treinador, o Filipão, para quem não sabe, ficou seis meses, no júbilo Iwata, e eu já falava japonês, então, vocês sabem que no Japão, na dúvida, o juiz sempre, ficava naquela dúvida, e eu falava japonês, e o juiz dava para a gente, e nós fomos jogar, Caxima contra o Júbilo, e o time do Júbilo é muito bom, a Dilson, Dunga, Mabiria, e aí, ganhamos o jogo, o Caxima, 3 a 0, e toda vez que o juiz ficava na dúvida, eu sempre gritava em japonês, e o juiz dava para a gente, acabou o jogo, o Filipão me encontrou, e ele falou assim, vou te trazer para o meu time, eu falei, por que, Filipão? Ele falou assim, você manda no teu time, você manda no meu time, e você manda no juiz, a importância de saber falar japonês, desde o campo. Bom, acho que é a última, já está com o tempo, estourado aqui, temos que seguir. Boa noite a todos, prazer também estar aqui, tive a Miura, jogamos contra algumas vezes, batia bastante, joguei no Japão, de 93 a 98, então peguei todo o início, joguei com o Careca, Bismarck, Washington é mais novinho, não peguei, peguei o Sampaio, enfim, o Miura falou a respeito, em 2050, querer ser campeão mundial, são 26 anos de profissionalismo, o que eu vi, agora com essa seleção olímpica, em relação do início, quando eu cheguei em 93, que o jogador japonês, a qualidade dele, já existia lá atrás, e hoje ela está, acho que mais aflorada, os atacantes japoneses hoje, são mais corajosos, e isso era a grande dificuldade nossa lá atrás, encorajar o jogador japonês, a encarar, principalmente os estrangeiros, adversários, porque eles sempre achavam que eles eram acima da média, e isso dificultava, você fazer eles, não, você pode marcar, você pode passar por um zagueiro, então essa era uma grande dificuldade, o que eu vejo hoje, principalmente nesse último jogo contra o Equador, que ainda falta ambição ao jogador japonês, igual, nós vamos pegar o Brasil, tinha que ser o jogo da vida deles, eu acho que isso, em 26 anos, o que aconteceu lá no início, até hoje, ainda é uma parte importante, que os japoneses não têm, a coragem, eu acho que eles já melhoraram muito, será que nos próximos 30 anos, essa ambição vai entrar dentro do japonês? Eu concordo com o que você diz, em português, eu usaria a função do ponta de lança, tem mundialmente jogadores de talento indiscutível, e acho que enxergamos o mesmo na seleção japonesa, mas sentimos falta realmente de jogadores que trabalham mais no miolo, isso vai desde o volante até toda a linha, faltam os laterais, o pessoal que dê apoio, como é que eu diria, o pessoal com experiência, que tenha realmente essa catimba, ou tenha realmente essa força de vontade, essa grana de fazer, levar até as últimas consequências, de fazer isso, levar custe o que custar, isso faltou realmente na seleção japonesa, quando a gente ouve a reputação da seleção japonesa, talvez imaginava que a seleção japonesa esteve aqui embaixo, lá embaixo, então todos realmente só elogiavam, e a gente ficou com essa certa desconfiança, que o brasileiro estava sendo gentil demais com a seleção japonesa, acho que a seleção japonesa tem que ficar mais adulta, mais madura psicologicamente, não se limitar apenas ao brinde, se tivesse ido mais para frente, talvez teria sido uma experiência diferente, faltou realmente aquele plano, só que antigamente nós não tínhamos essa coragem, faltava realmente aquela coragem para esse passo final, e eu concordo nisso, só que agora temos que ter essa atitude, de tomar a melhor decisão possível, e essa realmente presença espírita, que nós temos que ganhar esse jogo, nós temos, não importa o que seja, de dar a sua vida por esse jogo, falta isso para nós, e somando-se esse nível, fator psicológico, ao fator tático, ao fator técnico, que nós já temos, acredito que isso propiciará, uma evolução do futebol japonês, se o Japão está no meio desse fluxo, nesse processo, eu não tenho a certeza, mas eu enxergo o futebol japonês atual, dessa forma, e acho que não precisa ser até 2050, porque não será 2050, pode ser antes, porque a meta é até 2050, o porém é que nesse ínterim, a seleção, o futebol brasileiro, vai continuar se desenvolvendo, o futebol europeu, vai continuar se desenvolvendo, o futebol alemão, vai continuar se desenvolvendo, se o Japão, se não desenvolver, nesse ritmo, nunca vai alcançar as potências, mas se os outros países, desacelerarem um pouquinho, ou se o Japão acelera mais, vai conseguir alcançar, e acho que o Japão, realmente precisa, fazer esse esforço adicional, para chegar lá. Bom, eu queria agradecer a todos, felizmente o tempo, e acho que o Japão acelera foi muito importante, Obrigado a todos e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL